Galera, olha o banho galera, olha o banho, vamos tomar banho, vamos tomar banho Vamos tomar banho Eita, dentro da casa Teve nem como desviar Uh, papacapim dos meus sonhos, vai, cospe a água pra ela ver, cospe Ó galera, vai ter banho, vai ter banho, vai ter banho Ó, 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 canudo Rapaz, aí galera, olha que lindo Mulher vai me chamar de meu amor quando eu chegar em casa hoje Opa, deixa que eu pego Caraca, que que é isso pai Aí Renata Galera, tá o aço, tá o aço Tá o aço, hein Ih, para com isso, amor Vou ter que editar o vídeo Ih, eles são, eles estão Ih, caraca, eles são ligados no meu canal também Que show, hein Caraca, bendito seja meu amigo Samuel Caraca, Samuca, só canudão, cara Ih, tava sem nenhuma Mulher vai me chamar de gostosão quando eu chegar em casa Ih, que top, olha aí galera Samuca, só não me dá um banho, Samuca Caraca, tá tudo aqui, Samuca Ó, isso aí é muito forte, né Saiu, saiu, saiu Olha aí galera, olha aí galera Não vira para mim não, Samuca Ué, isso aí não cuspiu não? Eita, galera, aí eu pego aqui de novo, ó Ó, 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 que top Top, 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 rapaziada Toda hora tem Caraca, olha elas vindo atrás aqui, cara Que coisa de doido Samuca do céu, elas estão vindo atrás, cara Aí galera Olha que lindo, que top Que pintura Que, que esse é um tipo de cocoroca? Oh Ih, ah, 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 ah Ah, me dá um susto aqui Puxa aí Olha o bicho, aí A gente não aguenta mais falar de pandemia Que isso, foi só o máfio chegar, aí Eu peguei nenhum, máfio Primeiro agora, cara Aí, Mailen, fala pra ele aí Mas eu tava chorando aqui, ó Todo mundo pegando Aí, tá aí o bicho, tá ali Toda hora tem Toda hora tem Toda hora tem Eita, vem pra cá Top, galera Top aí, ó Padrãozinho Toda hora tem Toda hora tem, Marcos Esse brequinho, ó Tança continua Ó a matança aí, ó Que isso, outro baiacu Eita Vem com o pai, vem com o pai Ih, é meu porco, hein Não adianta botar aí a machita não Que ele vai destruir tudo, hein Bota aí, depois chora, hein Galera, ó o banho, galera Ó o banho, vamos tomar banho Vamos tomar banho Eita, dentro da casa Teve nem como desviar Uh, papacapim dos meus sonhos Vai, cospe a água pra ela ver Cospe Ah, moleque Depois, então Ah, tem que encheu Assim, ainda Também Um lugar semelhante Que ele quer É Então, se ele não é capaz De um novo E a Béria Assim, o O Conselho Regional De Reimagem do Estado Do Rio de Janeiro Assim que recebeu As denúncias De suportos Presados Interacionais E da opção De reclamar Tomou Devidas providências E também Acionou As autoridades Competentes E também Uma outra Cumprida E essas Coisas Que nós recebemos Deu E aí 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 Está com A data De hoje E aí E aí E aí E aí Galera, final de pescaria Uma farra Uma farra Itaipu Trouxe esses panfarrões aqui pro chiqueiro Ó, ó Isso aqui é a produção do Felipe Só do Felipe, né? Pega o Michonne, pega o Michonne também Claro, Michonne, eu tenho um gargão desse Só tem um gargão desse Só isso aqui? Ó, você atrapalhou o cara na pescaria legal, hein, parceira? Vamos ver o do Júnior Vamos ver o do Júnior Cadê o sangue aí, ó? Pô, que isso, parceiro? Já foi melhor, hein? Aí, aí, ó, ó Ó o meu parceiro aí representando aí Mas ele arrebentou hoje, galera Vou contar um segredo Tava na isca artificial, hein? Eu? Tá maluco? Ah, você pegou isso aí no... Não Você pegou isso aí no mosquitinho? Ei, Carlos Ei, Carlos Rebentou na isca artificial, oi Meu parceiro Carlos Aqui, ó Aí, Vitor Aí, ó Aí, Vitor Foi comprado não, hein? Foi comprado não, hein? 5kg, 5kg, ó Olha o tamanho do peixe porco, ó Que isso, hein? Carlos Moreira Vulgo 22 Aí, ó Rapaziada, bagulho doido, né? Tá indo, hein? Aí, cara Eu falei que esse cara aqui dava aula, hein? Que isso, não? Caraca, aqui, aqui, Jorge Olha aí, Jorge Caraca, jovem Sabe o que foi? Bate aí, Jacurissá Jacurissá é um homem da diversidade, meu irmão Olha aí, olha aí Que isso, cara? Olha, 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 galera Olha o coração do peixe aí Tá batendo, tá batendo Naldor Tu representa, hein, meu parceiro Tu representa, hein? Rapaziada Eu já falei pra galera Não adianta me perturbar Eu não vou dar esse ponto Onde o peruá já vem limpinho, ó Você pega o peixe porco Ele já vem limpinho Olha o tamanho das lulas Olha, que coisa linda, galera Show de bola Show de bola Olha, que coisa linda, galera Eu não vou dar esse ponto Eu não vou dar esse ponto Eu não vou dar esse ponto